OI JESUS OI JESUS PODES ME VER PODES ME OUVIR TÔ TE ESPERANDO NO MEU QUARTO PRA TE CONTAR OS MEUS SEGREDOS PRA TE LEMBRAR O QUANTO EU O QUANTO EU TE AMO TÔ ANSIOSO PRA TE VER ESPERANDO VOCÊ VIR PRA MIM ANSIOSO TE TOCAR TE TOCAR TOCAR VOCÊ UM DIA SEM VOCÊ MORTE PRA MIM POIS EU SEI VIVER COM VOCÊ PORQUE COM VOCÊ VOCÊ PORQUE EU AMO JESUS EU AMO JESUS EU AMO JESUS EU AMO JESUS Eu amo Jesus, eu amo Jesus Ouvi o meu Senhor bater na porta E meu coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta E meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Mais amor, mais paixão Senhor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Senhor Eu não vou parar Gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar A vida aos teus pés Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar